Oh, ri, meu doce amor, sorri, lágrima da flor, teu sorriso inspira a lira que afinei por teu falar e quer de amor vibrar o sol do teu olhar. Oh, ri, meu doce amor, sorri, pérola da flor, abre em teu lábio um sorriso onde um coração diviso de algum anjo que desceu do azul. Num teu sorriso luz de poesia vem dar a melodia e musicar os versos meus que eu mostrarei a Deus como eu te amo, alma dileta. E sem eu ser poeta irei fazer o eterno te aclamar dos céus. Música Irei estrelas lá no céu roubar, trarei da longa um raio de luar. Depois dos céus eu descerei ao mar e a pérola mais bela irei buscar sem recear as iras do Senhor. Eu irei roubar os cofres do Senhor, trarei a essência do divino amor. Se tu, velada no mais casto velho, concederes minha vitória, a suprema glória de um só beijo inteiro. Música Música Música